E hora de futebol aqui no SBT Meio Dia. Ontem à noite, a Chapecoense fez história. Era um jogo internacional válido pela Copa Sul-Americana e a Chape, jogando na Arena Condá, eliminou o Libertado Paraguai em um dos maiores feitos da história do Verdão do Oeste. No Paraguai, a partida havia terminado em 1x1. Ontem, em Chapecó, a história se repetiu 1x1 e a disputa foi para os pênaltis de Diana. Verdade, Fernando. Olha só, a Chapecoense converteu todas as cinco cobranças e os paraguaios apenas três. O Verdão do Oeste agora avança para as quartas de final da Copa Sul-Americana e vai pegar ninguém menos que o poderoso River Plate da Argentina. Já pela Copa do Brasil, o Figueira não teve a mesma sorte. Jogando em São Paulo, o time foi eliminado da competição. Vamos ver como foi o jogo. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Marquinhos Gabriel, ainda no campo de defesa do Santos, conseguiu um ótimo lançamento para Gabriel. O Gabigol. O atacante invadiu a área e praticamente sem ângulo conseguiu marcar. O Peixe abriu o placar. Oito minutos depois, foi a vez de Gabriel, com um belo toque de trivela, passar para Marquinhos Gabriel. O meia livre, de cabeça, mandou para o fundo das redes. 2 a 0 para o Santos. Aos 36 minutos, Bruno Alves se antecipou à defesa do Santos e finalizou bem, junto da primeira trave, para diminuir o placar no Pacaembu. Veio o segundo tempo e o Santos continuou dono do jogo. Logo aos dois minutos, Neto Berola aproveitou o cruzamento de Daniel Guedes e, de cabeça, marcou o terceiro gol do Santos. Carlos Alberto ainda teve tempo para anotar mais um para o Figueira, mas não evitou a derrota e a eliminação. Fim de jogo, 3 a 2 para o Santos. Resta agora ao Figueirense concentrar esforços no Brasileirão, onde luta para fugir da zona do rebaixamento. E os nossos times catarinenses não param. No domingo, as quatro equipes que estão na Série A voltam a campo. Às 11 da manhã, acontecem dois jogos. O Havaí recebe o Vasco na ressacada e o Joinville vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo. Às 4 da tarde, tem Goiás e Figueirense no estádio Serra Dourada. A rodada encerra com a Chapecoense e Palmeiras. Às 6h30 da tarde, na Arena Condá.